Música De Muay Thai Amador Da categoria até 95 quilos Convidamos o atleta do córner azul Da equipe Máximos G Pícaro Daniel Começou vagabundo, eu deveria ser um rabo Na cena vai o meu basmato Seu filho do pago, cê vai Cê não digeis, é que você é só Cê não pega, cê não confece Se que era bom, era ouvir Mas também é tempo de Red Bull, tem que tomar um fuzil Aquele c****, suas carros é bonito, eu não sei fazer Interprete, vídeo cassete, os carros novo Tá casado, tô, não é possível Eu arraso o tempinho, seu jogo é sininho E eu não me caixa, seu corpo Tá de montão de cara, pra cada válvula Eu sou leão, sou de graça, sou pintado Eu grato, fumes como eu tenho, meu fita Fita que é de terra, vou mais sofrir Atenção galera, um recado importante A galera do CT Carvalho Lixo de... Lixo de Sandro, CT Carvalho Por favor, com o parecer de aquecimento Pra gente dar andamento ao evento Lixo de Sandro, CT Carvalho Lixo de Sandro, CT Carvalho Primeiro, representando a equipe Tiger Fight Team, Edson Mazanti. É importante avisar que o atleta Bíblio Daniel entra nesse combate, estampando por não bater o peso vestibular. Ábito Carlos. É importante o torreio, o atleta Bíblio Daniel, em torreio, não sabia que o atleta Bíblio Daniel, em torreio e. E vamos! 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 E... 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 E...